Eu vou deixar que isso me convada? Eu vou deixar com que as pessoas que não querem o meu bem ou que de alguma forma fizeram algo para que eu não cresça afetar diretamente a minha vida para que eu gere um câncer dentro de mim e lá no futuro eu não possa fazer nada? Porque hoje você pode fazer. Hoje você pode expulsar essa energia ruim de dentro de você, tirar esse lixo de dentro de você e trazer energias boas para dentro do seu peito. Isso você pode fazer agora. Nesse momento, ou você vai esperar no futuro criar uma doença onde você não possa fazer nada, onde você dependa da medicina, onde você dependa da fé, onde você dependa de fatores que não são da sua vontade. Mas isso depende de você. Você quer sair dessa situação de verdade? Esquece esse mindset fixo. Abra sua mente. Comece a entender que o mundo é bom, ele não é ruim como as pessoas falam. Ele é um mundo bom. Ele se torna ruim a partir do momento que você coloca isso na cabeça e começa a implementar esse pensamento idiota do mundo em relação às pessoas, às coisas de que não é bom viver. Encare a vida com leveza. Levante da cama com vontade, faça acontecer. Lá no futuro, as pessoas que riram de você vão te aplaudir. Lá no futuro, as pessoas que não confiaram no seu trabalho vão olhar e vão querer estar na situação que você está, no patamar que você está, no estádio que você chegou. Então, meu irmão, a sua mente é capaz de tudo. A sua cabeça é capaz de ir a lugares que você jamais imaginou. Você é capaz de conquistar objetivos que você nunca pensou conquistar. Mas se você determinar aquilo para a sua vida e colocar assim, eu vou ser feliz. Eu vou realizar aquilo. Eu vou realizar aquilo. Você é muito maior do que você imagina e não é maior do que você nunca pensou. É maior do que a sua cabeça. Vamos mudar? Vamos mudar de verdade? Mas não é amanhã não, é agora. É hoje. É a sua hora de vencer. É a sua hora de guerrilhar contra tudo o tipo de ruim que está acontecendo na sua vida. Porque eu tenho certeza, meu irmão, meu irmão, você vai vencer cada obstáculo, porque você é maior do que tudo. Estamos combinados? A partir de hoje, a partir de agora, vamos fazer um trato? Escreve agora aí no seu caderninho, no papel ou em qualquer coisa que você tenha coberto. A minha vida muda agora. Porque eu não vou deixar que nada interfere na minha felicidade. Que nada atrapalhe os meus sonhos. Eu vou construir pontes ao invés de construir lunes. E é isso que você vai fazer na sua vida, hoje. Sabe por quê? Eu acredito em você de verdade. Eu acredito que você é capaz de mudar tudo e qualquer situação. Mete pronta, meu irmão. Mete pronta, meu irmão. Prova para você que você é capaz. Seja feliz. Mas seja feliz na minha vida. E para ser feliz na minha vida, você precisa jogar de campeão. E tudo que você decidiu fazer na sua vida. Não importa que sim, o menor que seja, tem que ser de campeão. O maior que seja, tem que ser de campeão. Se joga. Se entrega. Sabe por quê? É uma despeza absoluta. E você vai ser feliz e realizado. Um dia não muito longe. E isso depende do hoje. Do agora. Para você levantar, para fazer o que você. Do agora. Do agora.